E teve um acidente feio perto da região do Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo. Um motorista que estaria em alta velocidade bateu o carro com tudo em um veículo da prefeitura. Uma pessoa ficou ferida. O motorista disse que não teria consumido bebida alcoólica, mas testemunhas afirmam que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Veja como tudo aconteceu. Fica lá, viu? Eu tô dizendo que não é. Mas quem tá indo embora? Eu tô dizendo, fica lá. O vídeo mostra o motorista causador do acidente logo após a batida. Ele é impedido de sair do local. Você é numa velocidade dessa aqui, rapaz, que entra aqui. O cara vem pra trabalhar, você faz um... Os ânimos ficam exaltados. O maluco não tá fugindo, não. Não, não quero nem saber. Fica lá e acabou. É isso mesmo. Vai saber. Olha a situação do colácio. Eu não quero saber se é maluco, não. Vai pra lá. Vai querer causar o bagulho? Você que tá querendo, cara. Fica aí. Fica lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você tá vindo aqui, cara. Ninguém vai fugindo, não. Ninguém vai fugindo. É, ninguém vai fugindo. Você tá aqui pra resolver, mano. Não. A batida durante a madrugada foi muito violenta. O carro da prefeitura de São Paulo, atingido pelo veículo preto, ficou completamente destruído. O acidente aconteceu aqui na Praça das Bandeiras, no centro de São Paulo. O local estava todo sinalizado com cones e o carro da prefeitura estacionado aqui mesmo na calçada. O motorista do carro preto vinha nesta direção, quando perdeu o controle e atingiu o carro da prefeitura, bem aqui. O motorista do carro branco estava trabalhando a serviço da prefeitura. Ele aguardava o engenheiro da obra de reparação do viaduto da Praça das Bandeiras, quando tudo aconteceu. Veja que até o guindaste foi atingido com o impacto. O motorista se encontra internado, próximo às clínicas. Aparentemente não aconteceu nada grave com ele, né? O causador do acidente tem 24 anos e estava acompanhado de dois amigos. Ele se negou a dar entrevista e disse para a nossa equipe que não ingeriu bebida alcoólica e que realizou o teste do bafômetro. Mas quem estava no local conta uma história diferente. Esse carro aqui, esse motorista, bateu, perdeu o controle, né? Negou fazer o teste de bafômetro. Para a polícia, ele tentou se explicar. O jovem permaneceu durante todo o tempo no local até a retirada do veículo.